Então vamos começar com a história do YouTube, né? É, como é que tu começaste a perceber que através de um marketing digital e de YouTube conseguias fazer um dinheiro extra, além do atleta normal? É, no meu caso foi diferente da maioria, porque as pessoas muitas vezes começam a fazer YouTube ou começam a se dedicar mais ao Instagram quando elas percebem que aquilo pode dar um retorno financeiro. Elas já começam com essa finalidade. Eu não. Quando eu comecei o YouTube, eu queria... Eu tinha acabado de sair do Brasil, eu tava morando aqui nos Estados Unidos e eu queria ajudar os meus amigos que ficaram no Brasil. Porque eu falei, caramba, se eu ajudar todo mundo, de repente a galera vai conseguir começar a ganhar campeonato também e vai todo mundo vir pra cá eventualmente, né? Mas a conclusão foi que meus amigos não assistiam meus vídeos, mas tinha gente assistindo. Então, os meus vídeos nunca foram pra divulgar meu trabalho. Eu acho que essa também foi a diferença, né? Porque muita gente faz vídeos só falando de si, né? Eu sou bom, eu ganhei, eu sei a posição, eu faço, eu isso, eu aquilo. Quando, na verdade, comigo foi diferente. Eu falei, cara, eu já sei o que eu sou. Muitas das pessoas que já me seguem já sabem os campeonatos que eu ganhei. Então, eu não vou ficar falando de quão bom eu sou. Eu vou fazer o vídeo pra pessoa que tá em casa, entendeu? Pro cara que é a faixa branca, a faixa azul, essa galera que tá querendo realmente evoluir com o jiu-jitsu. E foi isso, cara. Foi isso. Eu pensei em uma época em mudar um pouco, ser um pouquinho mais polêmico pra atrair mais visualização. Mas depois, no final das contas, eu não gostava de fazer. Era um vídeo polêmico que, pô, acabava, como eu posso dizer, ofendendo alguém. E eu falei, caramba, eu acho que esse não sou eu, entendeu? Eu posso até tentar forçar, mas não sou eu. A minha personalidade realmente é vir aqui ajudar. Se eu não for pra ajudar, eu prefiro ficar fazendo nada, entendeu? Exatamente. E foi isso que começou a acontecer. Uma história com o YouTube é basicamente essa. E a coisa começou, mil inscritos, cinco mil inscritos, dez mil inscritos. E eu me lembro, no começo, eu pensava, caramba, deu cinquenta visualizações no meu vídeo. E eu começava a pensar assim, cara, me imagina cinquenta pessoas aqui na minha sala, né? Aprendendo comigo. Caramba, muita gente. E depois se tornou cem, depois duzentos, depois mil, depois cinco mil, dez mil. Falei, caramba, como assim? E foi assim que a coisa começou a acontecer, entendeu?